Desse lado frutado, tá sete em moto Ah que saco Um cheirinho assim de boneca nova, sabe Bem assim, frutadinho, bem cuti cuti Que vai te lembrar O vilã de Ed Hard Vai te lembrar Um Juice Couture Pois é meu amor, se vocês tem o Juice Couture Se vocês tem o vilã de Ed Hard Se vocês tem aquele perfume da Boticário também Que lembra um Viva La Juice Se vocês tem qualquer perfume que lembra Viva La Juice Você não vai precisar ostentar em ter isso daqui Tá bom, porque ele vai te lembrar Um Viva La Juice Ai que delícia Gente, pra que eu comprei isso daqui? Se ele vai me... Meu Deus Agora que eu tô parando pra perceber Se ele me lembra Viva La Juice Pra que eu comprei? Ai, acho que eu tenho sérios problemas É um Viva La Juice mais caro Né? Ai que meu Deus Te apresento Gucci Flora, George Gardena Bye Viva La Juice Não sei nem porque a Gucci criou esse perfume, gente Eu nem... Just a young girl With a quick fuse I was uptight Wanna let loose I was lightning Before the thunder Thunder In the nosebleed Thunder 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 Tá gravando? Não, 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 não Olá cheirosos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos Pois bem, enfim Quem aí já comprou a aguinha de chuca mais cara do momento? Da dona Gucci Esse daqui é o Gucci Flora, né? Giorgio Gardena Eu cheiroso Eu peguei esse perfume só por causa da Miley Cyrus Pois é, ela não deve nem usar esse perfume E eu fiz isso com quem? Com a Zendaya Que fez propaganda do Idol Com o Harry Style Que fez propaganda do Gucci Memor de Nd E eu use esse perfume? Não Né? Mas eu quis ostentar em T Assim também como esse novo Gucci Quando eu vi a Miley Cyrus lá, sabe? Estampada na merenguice Junto com essas flores aqui, sabe? Que não tem nada a ver com ela Mas seguia uma vibe ali Uma tendência assim Bem assim Over Bem assim Ai, pode ser que Eu agrade Qualquer pessoa pode usar Se ela usa Eu também vou usar Se ela gosta Eu também vou gostar Mas eu não curto essa vibe Mas gente Ele me prendeu nesse cheirinho gostoso E suculento Que ele tem na saída Ele fica bem floral Na minha pele, sabe? Ele fica essa coisa Dessa gardenia Com a pera Eu senti um leve orgasmo No meu olfato Sério mesmo Com essas bagas vermelhas ali Bem suculenta Com essa pera Bem assim Madura Hum, menina Parece que eu tava mordendo a pera Assim, com essas bagas vermelhas Um ponche Um ponche Uma salada de fruta Sabe? Com essa gardenia Com a explosão De gardenia Ao seu olfato Ai eu pensei Que ia ficar isso, né? Que essa coisa mais assim Adocicada Vem desse lado frutado Cacete, hein moto? Ai que saco Não sei se é mais Tá bom Que eu tô gravando No telefone Porque Scarlett Fale Eu Eu pensei Que ele ia ficar Só essa coisa frutada Com esse toque floral Sabe? Só que não As vezes vai evoluir Apesar dele ficar Bem floral E o destaque É que as flores Com esse ressalto Das frutas Também Suculenta Essa gardenia Gente Ela é muito perfumada O que você vai sentir mais Aqui se prevalecer Na sua pele É a gardenia A gardenia Ela brilha Meu amor É um floral Mais assim Luminoso Depois vai entrar Esse patchouli Quem não gosta de patchouli Amor Não pega nem compra Pra que você vai comprar? Ah, palhaçada Né Quem não gosta de patchouli Posso ser que não vai gostar Mas posso ser que vai agradar Porque o patchouli Não me incomoda em nada Meu amor Ficou bem gostosinho Aqui também Tá bom Se entrelaçou Assim De uma forma Assim Interessante Não ficou aquela coisa Úmida Muito terrosa Aquela coisa Daquele patchouli Mais pesada Em certos perfumes Não Tá ok Ficou bem sussa Bem de boa Tente essa vibe Desse lado lactônico Devido aí Também esse açúcar mascavo Que tem nele Tá bom Mas ele não fica muito doce Não Tá bom É tudo bem se equilibrar Você vai sentir o doce das frutas Com o doce floral Ele tem também Esse jasmin mangar Tá bom Você vai sentir essa vibe Desse jasmin Também bem interessante Na fragrância Em relação a fixação Ele fica aí Umas 6 a 7 horas Na minha pele Tá ok Eu achei assim De boa Que nem o Guto Memoir de Lede Mas Mas que eu falo Que o Guto Memoir de Lede É uma aguinha de chuca Também Que é cara pra porra Devido a Devido a A A cotação Sabe Do dólar Do dinheiro Do dinário Porque o Brasil é uma merda Né Cheiroso Enfim Tudo aqui é cara pra porra E tem certos perfumes importantes Que não valem o custo É isso que eu tô falando Saiba interpretar Saiba usufruir Ali Seja inteligente Tá bom Não seja demente Comentando merda Tá ok Então esse daqui Não é aquele perfume Bomba não É um perfume mais delicado Para meninas Aí né Joviais Pra quem quiser usar Mas só Isso daqui Lembra que isso daqui É leve Fresco Tem um frutado ali Floral Tá gostoso Maravilhoso Requintado Uma mulher mais assim Elegante Uma patricinha Ali de Beverly Hills Só que tudo no conceito Ela é mais Harmônico Mais clean Mais elegante Entendeu Casual Dia a dia Ai Ai Tô namorando Vou perder a virgindade hoje Pega e usa Esse perfume Tá ok Projeção Esquece que não vale Deixar aquele rastro Assim não Minha amiga Eu abracei minha amiga Hoje eu falei assim Ai esse cheirinho gostoso Só que tá bem suave Não é o que você costuma usar Pois é Porque não é o que eu tenho o costume Né moto Cacete Ó E eu amei demais Esse borrifador dele Ai gente Esse cheiro é Estasiante Me lembrou até a Gardena que tem No meu perfume Da Avril Lavigne Não tem o O O O O Ah esqueci Só que a Gardena que tem no Avril Lavigne Me incomoda Nossa Ela é muito prazerosa Olha isso Meu Deus Tem uma bruma perfeita É um cheirinho Bem assim Agradabilíssimo Chega a Eu cheguei a salivar Sério mesmo Algo mais assim Gustativo Frutas suculentas Com essa cremosidade E a veludada Assim sabe Dessas flores brancas Dessa gardenia Um cheirinho assim De boneca nova Sabe Bem assim Frutadinha Bem Couticout Que vai te lembrar O vilã de Ed Hard Vai te lembrar Um Juice Couture Pois é meu amor Se vocês tem O Juice Couture Se vocês tem O vilã de Ed Hard Se vocês tem Aquele perfume da Boticário Também que lembra Um Viva La Juice Se vocês tem Qualquer perfume Que lembra Viva La Juice Você não vai precisar Ostentar em ter isso daqui Tá bom Porque ele vai te lembrar Um Viva La Juice Ai que delícia Gente Pra que eu comprei Esse daqui Se ele vai me Meu Deus Tá me lembrando Viva La Juice Agora que eu tô Parando pra perceber Se ele me lembra Viva La Juice Pra que eu comprei Ai eu acho que eu tenho Sérios problemas É um Viva La Juice Mais caro Né Ai que meu Deus Que grande bosta Ai eu amei Mas é um Viva La Juice Cheiroso Eu tenho vários perfumes Aqui com esse cheiro Ai meu Deus Agora depois dessa resenha Assim Que eu expliquei A sensação das notas Que eu sinto Andrei Qual perfume Que eles parecem? Que ele vai te lembrar Um Juicy Contour Um Viva La Juice Um Viva La Juice Royale Um Viva La Juice Tradicional Um Viva La Juice Le Fleur Então se você já Conhece essa vibe De Viva La Juice Que tem vários perfumes Também que já lembra Viva La Juice Né Te apresento Gucci Flora George Gardena By Viva La Juice Não sei nem porque Que a Gucci criou Esse perfume Gente Não porque gosta De algo mais assim Delicado Se joga Quem não gosta Você perca de tempo E perca de dinheiro Tudo bom ainda? Eu consegui Esse novo promoção Ai não sei Não lembro quantos dólares Que foi Não mas é o que Uns 300 contos Uma promoção Pra mim tá ótimo Ai porque eu tenho paranoia Eu sou paranoico Todo meu filme que chega aqui Eu falo assim Ai meu Deus É um pecado Ai eu fico naquela luta Naquele debate Até descobrir Se ideal se não é Ai porque eu caí Em tanto golpe Na minha vida Você sabe que eu Ai meu Deus do céu Acho que aqui eu Aqui eu Eu vivo perigosamente Nenhum Enfim Cheiroso Alguém já comprou Alguém já conhece Comenta aqui embaixo Como é que ele É na sua pele Né Eu quero muito saber Um beijão E até o próximo vídeo Bye